Bom dia, segunda-feira, seis horas e nove minutos, dia oito de maio. De que é feita a realidade? A vida que temos não é concreta, ela oscila de acordo com os acontecimentos diários. O correr dos dias nos faz esquecer de fornecer a matéria-prima da vida, os sonhos. De sonho em sonho surge a vontade de que se realize e cada parte do sonho se torne possível. De que é feita a realidade? De sonhos que se tornam planos? Infelizmente, quando sonhamos meramente com o lúdico, a realidade rebate com sua dureza concreta. Sonhe o sonho que quiser e transforme-me com talento e cuidados na realização deles para que te tragam felicidade. Bom início de semana, boa segunda-feira. Essa é a mensagem do nosso amigo velho aí, Marcelo Tiene. Um abraço, bom dia, boa semana a todos. Boa segunda-feira.